Oi, eu sou o Leite. Leite gostoso e seguro. O que me faz diferente dos outros tipos de leite? Bem, vou te contar. Para começar, hoje em dia é possível me rastrear e acredite, nem todos os leites podem dizer o mesmo. Veja esse número aqui. Ele diz quando e onde fui produzido. Desde o momento em que eu saí da vaca e fui muito bem cuidado. De fato, sou mantido seguro e fresquinho em ambientes bem limpinhos desde o primeiro momento em que cheguei nesse mundo. E tem sido um longo caminho até aqui. E se eu não tivesse sido mantido seguro e limpo, ninguém gostaria de mim. Mas ei, eu sou bom. Muito bom. E a razão disso é que eu passei pelo processo de ultrapasteurização. Assim, depois de sair do laticínio e seguir minha viagem em condições seguras, numa temperatura ambiente, passo pelo processo de ultrapasteurização e sou aquecido a 145 graus centígrados por 3 segundos. E em seguida, sou resfriado a 20 graus centígrados, que para um leite como eu, dá um pouco de friozinho. Isso mantém tudo que há de bom no leite bem seguro aqui dentro, enquanto tudo que não é bom fica lá fora. E para um leite gostoso como eu, também é muito importante ser envasado de maneira segura em uma embalagem da Tetra Pak, que me protege e me mantém nutritivo até muito depois de sair do laticínio para ser vendido nas padarias e nos supermercados. As seis camadas especiais dessa caixinha me mantém protegido da exposição do ar e da luz. Com tudo isso, confie em mim. Sou o melhor leite que você pode ter. E isso porque agora sou leite longa vida embalado numa caixinha da Tetra Pak. Então me faça um favor, tenha certeza que está comprando um leite como eu, tratado de maneira segura e embalado em uma caixinha da Tetra Pak. Porque não há nada que a Tetra Pak não saiba sobre manter o leite seguro e gostoso por muito tempo. Ah, eu poderia ficar aqui por meses. Oh não, lá vamos nós! Uhul! Que gostoso! Leite na caixinha longa vida da Tetra Pak. Leite seguro para toda a vida! Se quiser saber mais detalhes sobre mim, visite o website www.tetrapak.com.br.